Esta oficina mecânica é homologada pelo Inmetro para fazer instalação e manutenção do kit gás nos veículos. Segundo o proprietário, a procura pelo serviço tem aumentado. Em comparação com o ano passado, antes eram feitas em média 20 instalações. Agora esse número mais que dobrou. De novembro do ano passado até hoje, cresceu muito o movimento. A gente fazia em média de 20 conversões ao mês, hoje a gente chega a fazer 40, 50 conversões ao mês. Para colocar o gás, o carro precisa passar por uma revisão. Uma vez por ano é feita uma inspeção veicular no veículo, onde vai ser verificado o freio, suspensão, índice de poluentes. Então tudo isso aí vai ser verificado uma vez por ano. Esse engenheiro mecânico orienta que é preciso ter o selo de inspeção para circular na cidade. Tem que realizar a inspeção de toda essa instalação, são verificados todos os componentes e outros componentes do veículo comum mesmo. Após essa verificação, o veículo sendo aprovado, ele recebe um selo, que é obrigatório apresentar durante o abastecimento, o que quer dizer que o veículo está regular, ele está tudo ok. E deve retornar ao Detran com um laudo para o Detran, incluindo o documento dele, o combustível GNV também. Tem uma lei que foi aprovada lá na Assembleia Legislativa do Paraná, que obriga os postos de combustíveis a abastecer com o GNV se tiver o selo de autorização. Este posto aqui, por exemplo, colocou um banner informando os clientes. Sem o selo não dá para abastecer. E o posto que não cumprir as regras pode ter o alvará caçado e ainda pagar multa. Os postos de gasolina deveriam exigir que todo cliente com o GNV apresentasse esse selo, pois quer dizer que o veículo está ok, que ele não tem problema na parte do GNV toda. Sem ele, ele não deveria abastecer, pois quer dizer que o veículo está irregular. A economia com o uso do GNV em comparação à gasolina varia entre 43% e 58%. O etanol de 44% a 66% de acordo com o preço na bomba. E foi por isso que o seu Leonardo optou pelo gás há cinco anos. Valeu a pena, sim. Por quê? Pela economia, né? Valeu mais barato que gasolina, etanol, né? Para saber sobre essa lei, é só baixar o aplicativo Agora Lei no Paraná e ficar por dentro sobre seus direitos e deveres na palma da mão. É gratuito e fácil de baixar.